Fala aí galera, hoje trazendo aqui um gameplay do Defenders of the Omniverse, esse aqui é um jogo roguelike bullet hell que tem elementos de RPG, ele é bem frenético e ele é inspirado aí em séries antigas dos anos 80, tipo o He-Man assim, então vocês vão ver aquela caracterização clássica aí anos 80 bem divertida. O gamer acabou de receber legendas em português e ele está disponível aí no Steam em Early Access, então aí na descrição vocês têm um link para encontrar o game e agora eu vou mostrar um gameplay para vocês, a convite aí da publisher que está patrocinando esse vídeo para agradecer eles, então vamos lá porque o jogo é muito da hora. Ele está totalmente em português aqui e vocês podem jogar alguns mapas, então a gente vai jogar esse deserto ciborgue e quando você começa o game tem o Jake Thorn aqui liberado para a gente jogar. Então basicamente é um game onde a gente vai ter esse tabuleiro, então a gente vai ter que zerar isso aqui para ir até a próxima área e basicamente é o seguinte galera, você vai ter essa vista de cima, onde você vai ter que ir matando os monstros dessa área, mas cada fase vai ficando um pouquinho mais complicada, então essa é a primeira vez que eu estou jogando para valer o game, então vamos embora. Então aqui a gente já subiu o nível, vou pegar o desintegrador aqui. Então diferente dos outros jogos do gênero galera, é esse game aqui ele traz fases, então à medida que você for passando essas fases vão ter desafios um pouquinho diferentes. Então, sei lá, mais dano aqui. Então basicamente é o carinha já vai atirando para você, você pode deixar uma mina manual se você quiser Ou você pode deixar no automático. E toda vez que você mata o bichinho, você vai pegando esses orbes que eles deixam aí para trás. Nossa, meu Deus, agora está começando a ficar mal galera. Então vamos, sei lá, pegar esse alternador aqui. Também vou carregar aqui o super blaster aqui e acabamos. Nossa, super meleca também. E depois que a gente termina o mapa, a gente vai ir para cá. Então é uma sequência de mini desafios. Então vamos ver aqui. A gente pode escolher o da esquerda da direita. Vamos pôr na direita que parece que é mais difícil. Então eu estou aqui com uma melequinha, meu. Ó meu Deus. Nossa, aí começa a ficar mais doido o jogo. Chegou. Não estou energizado ainda. Mas quando eu energizar. Ai meu Deus. É, aí começa a complicar, porque agora começa a vir uns maluco com arma. pegar essa luna do poder aqui para dar um. Ah meu Deus. Então, ali pertinho do mapa, a gente tem o rolê aqui de quantos inimigos que a gente tem que derrotar. Recolhemos a ampulheta aqui pela primeira vez. Ai meu Deus. Cara, esse é um daqueles jogos que te deixam meio maluco. Tem muita coisa para, ai meu Deus. para derrotar. Vou tentar recuperar uma vira rápida aqui, senão eu vou me lascar, não. Ahn. Tá, vamos pôr nível 2 aqui. Foi. Conseguimos, conseguimos. Então quando você termina a fase, ele também já recupera todos os orbezinhas. E agora tem um de tempo e um de... para a gente sobreviver aqui. Então agora a gente tem que sobreviver um minuto e quarenta. Vamos ver. Ah meu Deus. Ahn. Deixa eu ver aqui. Só que eu estou com muita pouca vida. Lembrando que isso aqui é um roguelite. Se você falhar, você começa lá no início. Já falhei. Que desperdício. Que coisa. Então quando você perde, você pode voltar aqui nos poderes. Agora eu tenho 105 pontos. A gente pode... Deixa eu ver aqui. O nível de poder é baixo demais. Eu posso melhorar... Espera aí. Eu posso melhorar isso aqui. Ah, tá. Esse é o primeiro ataque. Vamos ver aqui. Aumente da chance da coleta. É, vou melhorar isso aqui que aumenta XP. Então aqui a gente tem alguns dos bloqueios. Ah, eu posso pegar mais um poder aqui. Velocidade dos movimentos. Então tem vários tipos de status que você pode melhorar aqui nessa lojinha. Você pode pedir reembolso. Dá para fazer um respect aqui para você pegar os poderes. E a gente vai abrindo aí os outros personagens. Vamos testar a faixa aqui. Tecnobar, galera. Então é aí que começa a rolar o jogo, tá ligado? É... Você vai abrindo novas coisas. Vamos ver aqui. Ah, aqui tinha um dashzinho que eu não tinha usado ainda. Você poderia ter me salvado no último. Vamos ver o especial dela. É, ela destrói todo mundo. E também você tem que pegar um... Um personagem que te agrada mais. Normalmente é assim. Ah, meu Deus! Peguei uma grande pilha de créditos aqui. Ah, meu Deus! Pera aí. Bom, vamos aumentar os... Bom, então aqui a gente pode pegar também a pistolinha. E a gente vai ganhando os power ups. Aqui também tem um zoomzinho que você pode acertar. Vamos para a próxima fase. Tá, vamos tentar fazer o caminho mais suave agora. Porque eu morri muito rápido outra vez. Como essa classe é nova... Essa aqui ela tem que deixar muita gente perto. E o pior é que tem que desviar muita coisa. Ai, cara! Ai! Bom, a gente tem o portal, a pistola... Ah, não deu? Ah, peraí. Era aqui. Bom, é importante falar que ela fica invencível quando tem que... Já derrotei 500 inimigos já. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Será que eu não vou conseguir de novo? Vamos colocar aí pra cá, peraí. Aqui tem um negócio de vida? O cristal de eco aí. Mas aí na hora que você ganha, ele meio que some com as caixas. Que bom sempre dar uma recarregada. Tá, agora eu vou ter que fazer isso por tempo. Não tem pra onde correr. Ó, tem que sobreviver 1 minuto 40. Foi nessa aqui que eu morri da outra vez, né? Ai, droga. Caraca, é meio difícil isso aqui, né? Nossa, meu Deus. Então... Ah, eu vou morrer. Ah, não! Falhamos! Então já vamos resgatar isso aqui. E agora a gente tem 225. Vamos melhorar. Espera da arma. Mais da coleta. Armadura. E esse aqui ele já começa. Então assim, você tem que jogar algumas rodadas pra ver se você consegue passar. Com a Sasha eu não fui tão bem. Vamos voltar com o Jake. Porque eu não abri o resto ainda. Então vamos lá. Ah, agora começa o grind infinito. Talvez... Talvez ele que tenha esse ataque range. Eu acho que ele... Seria mais interessante. Ai, meu Deus. Dedão de Midas, mano. Peraí. Ah, vou lá. Aqui a galera ele dá três tiras. Ah, essa classe eu acho que eu ia jogar um pouquinho melhor. Porque a Sasha você tem que ainda chegar muito perto dos caras. E quando começa... É tipo assim, até os caras não atirarem nada, é suave. O problema é quando... É, com mais... Nossa, agora começa a ficar uma loucura. Tá, vou puxar aqui. Vamos pôr a nossa parte aqui. E uma tela também. Vou tentar. Porque vai ter uma hora que o seu personagem vai ficar muito forte. Vamos pôr essa aqui. Opa, que que é isso? Ah, isso foi o meu ataque? Esse foi o martelo? Talvez. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem que ficar um dano. É, mas você rolar não deixa você invencível. Aí começa um grind muito louco, mano. Ai Espera É, quanto menos espera, melhor Tá, beleza Agora a gente está indo melhor, essa build já melhorou um pouquinho E vamos ver se a gente consegue passar na terceira rodada, porque eu não passei até agora Vamos lá É Ai, Jesus Maria, José, os cabritos, pera aí Vou aumentar o martelão Martelo, martelão, pera aí Vamos matar uma galera a mais aqui A gente tem um grande porradaria aqui Esse aqui também pensando em dar uma puxada nas coisas As caixas E eu acho que é melhor deixar a mira no automático, senão vai ficar muito maluco tentando mirar em tudo Ahn... Ahn... Tá, aqui aumenta o... Aumenta a vida máxima, vai Aqui Então... Ah, quantidade 5 Eu sempre tenho que aumentar a quantidade desse tiro Pra ele dar mais tiros Sempre que vem essa opção eu vou fazer isso Só que agora é uma rodada difícil Vamos ver Mas eu já consegui passar do meu... É que assim... Você sempre vai conseguir passar da barreira que você não conseguiu da última vez que você tentou, entendeu? O objetivo do jogo é você sempre progredir Então... Tem algumas runs que vão ser boas, outras não Pode ter run que você vai até o final, aí você começa a outra e você já perde na segunda rodada Pode acontecer também, tá, gente? Bom... A pedra vai me curar um pouquinho, essa aqui eu acho que vou conseguir passar. Você tem que prestar muita atenção nos tiros, cara. Puxar aqui, vou mudar a minha arma, vamos ver qual que são as opções agora. Uhuhuhuhu, vai ser uma bem difícil, eu não quero nem ver. Ah, mas aqui tem uma cura boa. Tem uma corona ali. Oh, o que que é isso? Apareceu um grande boss aqui, caramba, lascou-se. O cara vai ficar dando isso aí. Ih, rapaz, lascou. É, eu acho que galera, talvez a gente conheça o nosso fim aqui nessa rodada. Nossa, ele vai deixando um negócio que vai travando, meu amor. Tá, esse treco aí só tá pra atrapalhar, né? Tem que fugir dele. É, imagina fazer isso com a Sasha, já é difícil, cara. Ah, o que que é isso agora, velho? Meu Deus do céu. Ah, então eu acho que as que tem a cabecinha vermelha devem vir com uns chefões então. Ok. Ah, já puxei aqui. Aumenta todos os ataques em 10%. Não é, pode ser. É, eu acho que dava até pra detonar ele, mas é difícil, né? Ah, eu morri porque eu fiquei parado. É, ok. Não fiquei invencível. Ah, mas eu tava indo bem. Aí, o que que você faz? Vai de novo. Ah, peraí, eu resgatei tudo? Tá, agora a gente tem 365. Aumentar já a vida, projéteis, funcional, duração na arma. E agora... É, eu acho que é melhor fazer o ciclo, sabe? Você vai comprando um de cada um até você abrir o resto. Mas o Jake é o que há. Vamos ver se a gente consegue pelo menos terminar esse mapa. Eu acho que vai ser difícil nesse vídeo. Porque é o que eu falei, o grind ele começa e vai ficando muito doido. E agora eu comprei aquele perk que talvez saia um tiro a mais. Ó, tá saindo dois. Pode ser que comece a sair três. E uns explosivos aí. Eu preciso... Como é que eu não precisava de dano? Eu precisava de... Mais projéteis. Mais projéteis. Pelo amor de Deus. Mais projéteis. Mais projéteis. Mais projéteis. Mais projéteis. Mais projéteis. Pelo menos esse especial é que o cara para. Pô, aí fica difícil, hein? Pelo menos espera, vai. Despara três razadas para o Kutokos. Bom, aqui a gente tem que pensar. Porque olha, olha que rolê louco, tá ligado? É muito difícil de chegar até o final, cara. Então... Ah! Ali na direita tinha o... O que que são as coisas? Se a gente for pela esquerda, a gente chega em um comerciante. Vamos ver se a gente consegue chegar nele, pelo menos. Só vi uns cremosos aqui. Ah, meu Deus! Eu acho que agora eu estou meio ruim porque aqui vai ser difícil. É, mas eu estou tomando dano enquanto eles atiram em mim. Ah, ele está pegando as coisas de volta. Pô, mas cadê os projetos, cara? O que? Me lasquei! O que fica difícil porque agora o cara precisa estar forte, mano? E aqueles upgrade que eu estou fazendo, se eu não pegar os itens aí, não rola nada. Ah, vamos ver aqui. Eu só queria um pouco de cura. Pelo amor de Deus! Uma corinha aí, eu não vou nem gastar especial. É, nessa aqui eu não vou conseguir mais projéteis. Tá difícil, né? Bom, aqui acho que você pode comprar. Trocar e relaxar. Vamos assim. Então aqui a gente pode... A gente tem 32. A gente pode comprar um desses. Hum... Vou comprar um desse aqui. E é isso. Só que eu vou ter que entrar na outra. As duas são de tempo. Ó, se a gente entrar nessa da direita, a gente vai chegar e pegar mais um negócio de... De bônus ali. Ih, carambola. Aqui tem um monte de bicho. Pô, cadê a cura disso aí, véi? Ih, eu vou morrer. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Nãããão! Putz, é difícil demais! Ah, tá bom. Já resgatamos, temos mais 105. Ah... Vou aumentando isso aqui e vamos tentar aí de novo mais um rolê, mas cara, é um loop muito gostoso. Agora eu vou tentar concentrar. Ah, todos os ataques você projeta. Vamos ver aqui. O dano! Mini... Mini espera. Mini espera. Agora vem isso aqui, né? Para fazer um rodeiozinho, né? Bom... É, esse aqui foi bom da outra vez. É que acho que você tem que ir pegando algumas coisinhas para melhorar, né? Mas, ó... Se eu enfrentar esse aqui... Depois vai ter o... Tempo... E vai ter um comerciante... E vai ter mais coisas. Às vezes você tem que ser até um pouco teimoso. É engraçado que dá a impressão que eu tenho que fugir desse ataque, mas é meu ataque. E vai ter mais? Vou soltar o especial. Quero muito ver as builds avançadas desse jogo, isso é uma coisa de louco, mano. Agora dropa solo, dropa tudo aqui, né? Algumas coisas ele puxa, algumas coisas não. Vou aumentar o energizador. Aqui é só 1 minuto e 40, só que de tempo às vezes é difícil. Vamos lá. Vamos lá. E aí, rapaz? Oh meu Deus! Vamos ver aqui. Vamos lá. Vamos lá. Esse de sobreviver é muito difícil. Ah, eu estava quase conseguindo. Meu Deus! Bom, os poderes aqui eu nem peguei nada. Estamos indo de maneira maluca. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meu, só tem velocidade pra... Cadê o esquema do... Só que eu acho que eu acabei de solicitar um upgrade errado. Tudo bem. Um dano épico. É um épico, vim! Olha, nem foi esse mapa! Hum, vamos ver aqui Tá bom, agora no nível 5 a gente pode... É, vamos colocar isso aqui das... Das coisas afiadas Vamos tentar sempre no mais fácil pra ver se a gente consegue chegar Porque realmente eu não consegui dar uma... Ah, isso aqui tá mais... Mais assustador agora O maior problema é a quantidade de inimigos às vezes Ok, essa da carta é boa Assim, o objetivo aqui é a gente criar uma build que o cara atira pra tudo quanto é lado Então você consegue eliminar todo mundo 360, tá ligado? Aumenta a vida em 10% Aumenta a velocidade de projetos Eu tomei muito dano nessa brincadeira aqui Hum... Hum... Tá, mais repulsão Esse baralho eu gostei dele Vamos ver aqui... Vamos ver aqui... Vamos ver aqui... Vamos ver aqui... E aí Mais dano espera Vamos lá. Velocidade. Ih, agora vem um difícil. Tá, só tem que se concentrar. Vamos embora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Por enquanto a gente tá sobrevivendo. Esse teoricamente era pra ser difícil. Parece que eu peguei uma build que tá detonando mesmo. Ó, esse aqui dá perfuração. Mais dano pro baralho. Tá, parou. Tá, parou. Tá, parou. Começa de tempo não precisa nem soltar especial, cara. Você faz o ciclo que você dá um rolê aqui, ó. Vamos lá. 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 Acho que tem muito caro aqui, velho. Acho que tem muito baratinho. Acho que tem muito barato. Acho que de dano de força a gente já tá bem. A gente subiu mais um nível Agora a gente tem Pela primeira vez A terceira arma Cogumina Acho que vou pegar essa aqui Pode diminuir o tempo das armas Para tirar mais rápido, basicamente Mais um de tempo, ótimo Era tudo o que eu queria Não tem ironia Mas essa é a run Definitiva, galera Vamos ver até onde a gente consegue ir Nela Novamente Isso aqui é 2 minutos para sobreviver aqui Então não compensa ficar Soltando especial Especial eu só vou soltar se colar muito, cara Porque ele fica parado E aqui, ó Vai começar a aparecer uns malucos Que Não são muito divertidos Meu Deus Meu Deus Vou prestar muita tensão O que está fazendo Não pode perder o foco Tem mais 40 segundos Sai do meu pé, chulé Pelo espiritual Para aumentar a minha vida Segundos Quantidade A gente está indo bem Essa run está sendo a definitiva do vídeo Vamos embora Meu Deus Aqui tem muita gente Quando você cura nesse jogo É uma delícia Quantidade Agora está dropando quantidade de tiro Isso ajuda Isso ajuda bastante Às vezes é um power up Que te põe no céu No jogo O que está ajudando também É que aqui não tem os caras que atiram Os caras que atiram São chatos pra caramba Então os tiros já estão fortes Agora a gente chegou no cormeciante Parece que a gente vai enfrentar um boss Ah meu Deus Ah meu Deus Não quero nem ver Fala aí tiozinho Bom, então a gente tem Alguns ali Eu acho que eu comprei Tio Zildano É, dá pra comprar Todas essas Pronto Agora eu aumentei o nível do blaster ao máximo Então eu acho que o blaster não pode ser mais aumentado Pra vocês Derrote de Bom, é um bicho só né Nossa mano Combinação está Ah meu Deus Me matando Se você parar Nesse jogo Você morre Não adianta tomar Aquela Aquele vigilante Agora Aê Consegui Derrotei o primeiro Boss do jogo Então a gente Opa Ah, tem que atar o portal Cadê o portal? Eu preciso morrer Nesse carinha Aí eu ia ficar muito louco Então Por aqui Pela esquerda A gente consegue chegar Numa rodada de passo Agora vai começar A ficar interessante Porque eu acho Que vai começar A ficar mais louco ainda Uau Uau Vamos lá Acelerar um pouquinho Aqui Já começar A ver uns negócios Pra upar mais rápido É que agora Acho que os ups Vão demorar um pouquinho Tá gente Tem que dar uma lida Tem que dar uma lida Também Porque o que você escolhe As minas estão indo bem As minas estão indo bem Suave na nave Umas minhas coisinhas Vamos para o passo Vamos tentar ir mais longe possível Vamos lá Vamos lá Mais dano no baralho Este dano do baralho Wow Meu Deus Meu Deus Não acaba O mundo só termina Quando acaba Chega né Acelerado Aqui galera O bicho A gente não morre Mano Deixou tudo Ahm Não espera Agora vamos pro nosso Que Eu não entendi É tipo um goblin Deixando tesouros Aqui sim Mas aqui eu não vou ter muito tempo Ah deu uma graninha Ah deu uma graninha Uma rosa especial de bônus E agora a gente tem A lojinha Para trocar e relaxar Então aqui nós temos Então aqui nós temos É eu não tenho muita coisa Tá gente E é isso Gostar tudo Porque não adianta ficar guardando Só que agora vem uma área Com um chefão E provavelmente acho que eu tenho que derrotar o chefão Quem é que vai aparecer aqui né É a gente fez uma build boa com essas cartas Os cogumelos estão ajudando também Porque eles brotam num lugar aleatório Porque assim No final das contas O que conta aqui é DPS Você tem que fazer o maior dano possível Em área rápido Se você conseguir Eu quero ver Cadê esse chefão Tá bom Esse é o Ih esse cara tira Cadê o vagabundo É esse aqui Eu acho que vou ter que ficar correndo dele Porque se eu parar Para tirar o especial Tipo assim Ele vai me acertar Não vai Vai Ai meu Deus do céu É gente O fim está próximo Talvez Mas eu acho que Eu tenho que derrotar o chefe De qualquer jeito né Ele deve parar Se o jogo for Caótico Ele deve parar A construção de inimigos E deve jogar Ai meu Deus Ai droga Ai eu morri Não Será que eu desbloquei O novo personagem Consegui Bom A gente pegou vários poderes Agora eu tenho 1300 E é aquele rolê Eu acho que eu melhoraria Tipo Opa Não Ah eu não 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 compensa Mais Comparei a todos Eu acho que a gente A gente abre um novo personagem Então vamos ver aqui o Talin Como ele é Mas eu vou ficando por aqui Neste vídeo de Defenders Of The Omniverse Galera Espero que vocês tenham curtido Tem um link aí na descrição Pra você experimentar o game Tá aí em early access no Steam galera Por favor Deem uma forcinha O jogo tá muito barato Aí no Steam gente Recomendo pra vocês Gostei muito Extremamente divertido O jogo levíssimo Roda em qualquer PC Está em português E com este novo humano aqui Esse aqui Eu acho que eu me daria bem Com ele também Vou ficando por aqui São pra todos E até a próxima Valeu Falou Fui